Nesta semana, 30 contadores de histórias de 10 estados brasileiros, além do Distrito Federal, estiveram em Ponta Grossa participando de um dos maiores festivais do Brasil no gênero. Nesta quinta, um grupo de Curitiba fez uma apresentação no Colégio Estadual Epaminondas Novaes Ribas, para alunos do ensino médio. É muito importante, ajuda a gente a imaginar o futuro e tudo, mas apesar de a gente não ser mais criança, é muito bom isso, acho que muito legal. É muito importante, bem legal também. Para nós é uma honra ter a companhia no dia de hoje, porque a gente está em comemoração aos 70 anos do colégio, já resgatando a memória do colégio, então a Contação de História veio contribuir nesse dia. Com certeza, de forma lúdica, o aluno vai aprender mais. Os contadores de histórias elogiaram o festival organizado pela Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa. Eu acho muito rico o Ponta Grossa estar promovendo um festival grandioso desse, para falar da Contação de História, para falar da cultura, porque o contador de história é um artista cênico muito importante e que nos últimos tempos ele tem meio que ficado em segundo plano. E estar abordando isso e estar falando dessa importância do contador é extremamente fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.